Olá pessoal! Sim, olá pessoal, porque tem algumas pessoas aí reclamando do meu olá gurias e gurises, mas o que importa é que a intenção sempre será a mesma. E o vídeo de hoje foi um vídeo que eu agradeço as pessoas que me pediram, porque a semana passada eu coloquei lá na fanpage e postei uma foto da minha pele fazendo meio que uma comparação da minha pele de agora e de como ela era há dois anos atrás. Consegui dar uma bela melhorada nela e aí muitas pessoas me pediram para que eu fizesse um vídeo mostrando os produtinhos aí que eu venho usando. Como é bastante produto, relativamente é bastante, eu não vou poder falar especificamente de cada um, tá? Mas assim, eu vou fazer um vídeo com alguns produtos falando específico, porque vale super a pena. Lembrando que nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os produtos que eu compro para usar. Não são as receitinhas caseiras, que essa sim eu uso, faço, adoro. Tem algumas máscaras que eu uso até hoje, não só lá no início do canal. Vocês sabem que... tá todo torto já, usei de um maio, gente. Vocês sabem que hoje eu não uso mais o bitanol, tá? Eu não uso assim por opção própria, porque aí começou lá 10 anos antes do verão eu parei de usar. Eu conversei com a minha médica e igual eu ia parar porque estava começando muito sol e tal, muito calor. Era um pouco perigoso para a pele. Outro ácido que eu usei pra caramba e ele é maravilhoso para a pele é esse aqui da La Roche, que eu não sei falar o nome. Tem vídeo aqui no canal sobre ele. Ele é uma junção de três ácidos e ele é perfeito para a pele. Eu também não uso, mas hoje em dia ele é o meu sabonete de enxofre. Isso aqui, gente, é um achado para a pele. Ele é maravilhoso. O sabonete de enxofre da Granado. Eu vou começar a testar um outro sabonete de enxofre que eu venho contar para vocês, mas esse da Granado tá 10. Aí eu uso muito também esse sabonetezinho líquido da Actine. Pra mim ele causa uma limpeza super bacana, super suave. Um esfoliantezinho também da Actine, que também tem vídeo aqui. Já falei sobre ele. Ele é maravilhoso porque ele não agrede a pele. Esfolia na medida que eu preciso. Pra complementar a minha limpeza na pele, a água termal, que ela não pode faltar. Ou eu uso essa da Vichy, que eu adoro. Ou da Avene, que eu adoro mais ainda. Um tônico pra pele que também não pode faltar. Eu uso esse tônico facial manipulado. Gente, assim, a maioria dos produtinhos é produtinho manipulado, tá? Eu tô optando por produto manipulado porque o que acontece? Sai muito mais barato pra mim. E daí eu tenho produtos na medida que a minha pele realmente precisa. Então eu vou pagar por exatamente aquilo que a minha pele tá precisando. Por isso que eu acho que sai mais em conta. Mas essa é uma opinião minha, tá? E aí esse tônico aqui, ele é um tônico de pepino e alecrim. Ele é fantástico pra pele. Porque ele deixa os poros fechados. Ele não repuxa a pele. Acho que não vai dar pra ver aqui certinho. Mas sim, não dá pra ver. Eu deixo as fotinhos lá no blog, assim, bem certinho. E na fanpage também eu vou deixar. O tônico não pode faltar pra pele. Ele tá meio que suadinho, o frasco, porque eu sempre deixo ele na geladeira. À noite eu tô usando também, é um ácido manipulado. É um gel com ácido glicólico a 5%. Não vai agredir minha pele. Então ela vai clarear gradativamente, só que sem agredir. Ainda à noite eu intercalo o ácido com a minha vitamina C manipulada. E também tem vídeo aqui no canal, vocês já viram ela. E ainda em vitamina C eu uso o meu soro facial de vitamina C. Esse soro eu posso usar ele durante a noite. Pingo algumas gotinhas no rosto, no pescoço e também em cima da mão. O soro é bacana porque eu posso pingar ele em algum creminho de rosto que eu queira usar. Enfim, esse aqui eu não vou saber falar o nome certo pra vocês. Vamos lá. É gel niacinamida. Vitamina B3 a 4%. Essa niacinamida, falei certo? Niacinamida. É uma vitamina fortíssima e maravilhosa pra pele. Ela é antioxidante. Ela deixa a pele mais clara. Ela vai cuidar da produção de melanina excessiva da pele. Ela vai cuidar, tá gente? Ela não vai tirar melasma. Mas enfim, eu vou fazer um vídeo falando só sobre ela porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa pra quem tem acne. Ela vai cuidar com que a acne não volte. Ela vai cuidar dos poros porque ela desintoxica a pele. Eu uso ela sempre pela manhã porque o indicado é usar ela pela manhã. Claro, depois dela é muito filtro solar. Vamos para as máscaras faciais, né? Porque a máscara é uma coisa que eu me perco. Amo usar a máscara facial. Não passo uma semana sem aplicar as minhas máscaras porque a pele agradece. E uma máscara... Gente, parece que o meu cabelo tá tão estranho. E uma máscara que eu amo, adoro, adoro, perfeita. Eu não quero parar de usar nunca. É a máscara anti-acne secativa. Também ela é manipulada. Gente, ela é maravilhosa, essa máscara. Porque ela deixa a pele lisa. Ela dá um efeito, assim, tão legal na pele, tão bonito na pele. Esses cravinhos, assim, do nariz, ela vai tirando, ela vai tratando. Ela vai limpando a pele sem ressecar, sem agredir. Ela é maravilhosa. Outra máscara também que ela é fantástica é essa marca. Marca é boa, gente. É essa máscara firmadora. Ela é tipo uma melequinha, assim, ó. Ela é uma máscara firmadora. Ela é maravilhosa pra pele. Eu aplico ela e logo ela seca. E aí ela fica um filme na pele. E eu vou tirando. E, assim, ela não é pra retirar os cravinhos. Só que ela cabra por tirar porque ela adere muita pele. Então eu vou tirando aquele filme, assim, que fica no rosto. E vai saindo os cravinhos, assim. Quando tem algum poro aberto, vai saindo legal. Também uso toda semana. Uso sem falta. Muita coisa, né, gente, que eu uso. Mas eu amo o cuirar da pele. Adoro. Outra máscara também fantástica. Essa aqui de chocolate. Ai, tudo de bom. Ela tem cacau nela. Ela tem 120 gramas. E, tipo, ela não abaixa nunca. Sabe? Eu vou passando ela no rosto. Ela não abaixa nunca. Também é uma máscara facial manipulada, maravilhosa, perfeita. Tudo de bom. Causa uma hidratação profunda na pele. Não é comodogênica. Fica aquela sensação de pele, de princesa. Uma pele aveludada. É fantástico. É maravilhoso. Adoro. Bom, máscara facial é o meu chão, né? Como diria o ditado. Os produtinhos são esses. Tem alguns outros produtinhos que estão em fase de teste. Mas faz pouco tempo que eu estou usando. Então, eu preferi não colocar aqui no vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. Obrigada às pessoas que pediram esse vídeo. Eu fiquei muito feliz. Eu me sinto muito honrada. Então, o meu muito obrigado a vocês. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.